Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha aqui, jogando com Astúrias. Mais um prazer ter vocês comigo. Galera, vamos aqui, tá? Vamos aqui, vamos. O que que tá rolando? Tem uma relação diplomática a mais? Com quem? Ah, eu esqueci de tirar o acesso militar com esse cara. Ok, vamos tirar. Ainda bem que eu vi isso aqui. Galera, no último episódio, tá? Várias coisas acontecendo. Nós entramos nessa guerra aqui contra a Inglaterra e a Bretanha, tá? E a França ainda não finalizou essa guerra aqui, basicamente porque eu não entreguei essa província pra eles, tá? Ah, na verdade eu quero que essa guerra aqui continue. Eu não me importo de continuar. Bom, talvez eu me importe pra diminuir meu War Exaustion. Talvez eu me importe pra diminuir o War Exaustion. Talvez eu queira que aquilo ali acabe de uma vez por todas. Talvez faça algum sentido. Ah, deixa aquele cara ali voltar. Na verdade eu já voltei, já cancelei, beleza. Deixa eu passar. Olha só, galera. Vê se é automático, ó. Passar o controle pra França aqui, eles vão finalizar a guerra. Não finalizaram ainda. Uau! Que coisa. Tá bom, então, né? Já que não quiseram que fosse automático, então não foi automático. Esses caras aqui tão tentando recuperar menos power. Ah, vocês também? Perfeito. Quem? Ah, eu preciso declarar essa guerra aqui. Essa guerra aqui é importante. Beleza. Ah, vou ser lá na frente. Três de outubro. Um, um, dois, três, tá? Quatro. Beleza, ok? Vou chegar dois dias depois. Ah, era exatamente o que eu queria, mas tudo bem. Chegar lá, fazer o que nós temos que fazer e começar a conquistar esses territórios aqui, tá? Isso aqui é maravilhoso, galera. Eu nem acredito que nós estamos conseguindo a gente já, nessa altura do campeonato, colonizar esses lugares aqui. Isso é muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Inclusive, eu deveria estar focado agora no Caribe. Eu deveria estar focado no Caribe agora. Sinceramente, acho. Esse cara aqui deveria voltar pra casa. Não vou abandonar aqui de vez, simplesmente meus barcos não morrerem, mas o lugar que eu gostaria de colonizar nesse momento seria essa região aqui. Eu não vou colonizar em lugar nenhum, na verdade. Deixa o colonizador ali. Não vou esquecer de mandar ele voltar pra casa. Deixa esse assígio aqui acontecer. E provavelmente eu vou colonizar aqui e vou ser o próximo target, certo? Eu acho que é isso. Deixa eu ver esse cara de volta. Esse cara aqui é o próximo target. Deixa eu colonizar aqui. Fazer core aqui. Dormerge salvai, perfeito. Dormerge florence, perfeito também. Tranquilo. A quantidade de Power Project nós temos. Não tinha reparado nisso. Aragão tá fazendo zoeira. Criou clãs em mim. Ele tem clãs em mim, né? Portugal também deve ter. É. Portugal também tem um monte de clãs aqui em mim. Não são boas coisas. Cara, é uma loucura declarar guerra nesses caras, né? Que pena que Aragão vim. Se Aragão não viesse, eu poderia tentar invadir Portugal por conta aqui. Portugal não tem tanto exército assim. O force limit dele com certeza é maior do que aquilo ali que ele tá apresentando. Mas eu tenho absoluta certeza que ele não tem tanto exército assim. Deveria estar explorando essa região aqui. Meu advisor morreu. Militar. Preciso de outro. Tá. Não posso ficar sem um advisor militar, não. Que pena que só tem advisors ruins agora. Mas a minha geração de pontos militares é muito fraca. Eu já estou atrás do tempo por conta disso. Estou abaixo da média de geração de pontos militares. Então, isso é um problema. Lado bom é que minha geração de pontos administrativos é maravilhosa. Ok, ok, ok. Quares feitos com sucesso. Significa fazer mais dinheiro. O que é lindo. Eu vou ter que aumentar a autonomia desses lugares. Não vai ter muito o que fazer. É, caiu pra 3 só. 3.2. Eu teria que aumentar sim. Deixa eu contratar esse cara do reinforcement speed. Pode ser. Tem um cara aqui do National Arrest. Tem, mas ele é caro. Tá. Ele custa 2.51 Ducatos mensais. Até consigo manter. Até consigo. O problema é ter grana. Ah, 9 Ducatos só. Não, vamos contratar ele e manter ele sim. É bem barato. Ok. Maravilhoso. Deixa eu finalizar essa guerra. Eu quero isso aqui. Me dê grana. Maravilhoso. Perfeito. Ok. Belezinha, galera. Belezinha. Belezinha. Maravilhoso. Deixa eu abandonar esse barco aqui também. Deixa eu ver pra cá. Tranquilo. Meu colonial range não aumentou exatamente com isso aqui. Mas a próxima província que nós vamos querer colonizar vai ser alguma dessas aqui. Simplesmente pra que eu tenha acesso a esse cara aqui de Caribe. Tá bom? E agora começa a guerra de colonização, né galera? Que vocês já estão acostumados. Deixa eu pegar esse cara de menos 2 de Alrest aqui. Beleza. Quero habilitar isso aqui. Isso aqui vai me dar missionário strength. Não. Não preciso exatamente de missionário strength nesse momento. Eu consigo... Consigo. Perfeito. Vamos explorar essa região aqui. Portugal tá fazendo zoeira. Portugal está me intimidando. Vou colocar aqui que eu estou ameaçado por Portugal. Nem consigo, né? Eu tenho atitude rival? Coloca eles como rivais? Ah. Eu tenho que setar um rival aqui, inclusive. Ô, França. Termina a guerra aí rapidinho, tá? Porque tá foda. Termina essa guerra aí. Rapidinho. Coisa rápida. Só vai lá. Pup. Termina. Boa. E let's go, baby. Ele vai engolir toda a Bretanha ali. Eu tenho quase certeza. Let's go, França. Quando que esse core aqui vai terminar? Em 83. Tá bom. 3 anos. Uau. Menos do que o tempo de colonização. Beleza. Terminamos a guerra. Deixa eu ver se eu ganhei dinheiro aqui. 24 do caso só. Não ganhei nada de dinheiro. Que porcaria. Fonexation. Ganhei um pouquinho de prestígio aqui só. 3 de Power Projection. Não ganhei nada de Power Projection. Legal. Obrigado, viu, França. 3 favores. Ok? 3 favores. Tá bom. Agora é essa questão. Se eu declarar a guerra aqui, França, você me ajudaria? Não. Você tem mil ducatos de débito. E aí? Esse 1.5 de Unrath aqui me mata, né, galera? Tipo, é muito pouquinho. É muito pouquinho. 14 de Separatistas. A Separatistas tá caindo. Conforme os anos forem passando aqui, a Separatistas vai cair. Perfeito. Tem bastante de War Exaustion também. Realmente eu posso escolher meu próximo inimigo. Próximo inimigo. Será Marrocos, talvez? Aragão? Marrocos? Provence? Acho que Marrocos iris, né? O Mamelux ainda tá ajudando os caras. Fala sério. Faz sentido nenhum, galera. O Mamelux tá ajudando esses caras até agora. E nada acontece com o Mamelux. Você dá uns otomanos quando precisa deles, né? Otomano, faz alguma coisa lá, pô. O que você tá fazendo? Guerra contra Croácia. Faz sentido. Tá com a Croácia. Acho que eu vou contra o Marrocos mesmo. Porque uma vez que os Mamelux não estejam ajudando esses caras, tá? Mamelux tem 40k de exército aqui. Então fica com 16k desse lado aqui. Mamelux tem 15k. Aqui fica 3. Então 16k teria 19k de exército mais ou menos desse lado aqui. Pra declarar guerra contra o Marrocos. Acho mais provável. Eu entrei em batalha contra o Marrocos. Por minha conta. Do que contra Aragão. Por enquanto. Sem a ajuda da França é tipo impossível. Declarecer essa guerra. Tudo bem. Whatever. Continuar assim. Explorado com sucesso. Se possível eu gostaria... Não, 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 não. Fique quieto aqui. Vamos lá. Explore. Caribbean Coast. Então, South America. American East Coast Sea. Que é essa região aqui. Que é essa região aqui. Caribe. Vamos caribe assim. Skin 83 ainda, né galera? Ainda falta um tempo aqui. Tudo bem. Eventualmente. Nós vamos conseguir terminar isso aqui. Eu deveria estar colonizando outros lugares. Eu deveria estar aproveitando meu dinheiro pra isso. Eu tenho dois do... Ah, dois do Catos Surplus. Não é quase nada. Vamos fazer os pontinhos aqui mesmo. Ficar tranquila. Deixar um Arrest. Aí, coisas desse tipo. Não preciso me preocupar aqui. No momento. Provavelmente eu tenho o Force Limit. Não. Já está tudo preenchido. Perfeito. 30 pontos de iniciativa. 32 do Catos. E 30 de Esplendor. Por Moral of Arms. E Arm Tradition. E Prestige. Com certeza, né? Com certeza, galera. 20 anos. Uau. 20 anos disso. Maravilhindo. Seria... Uma bela hora pra se declarar guerras. Eu tenho um bônus de moral aqui gigantesco. Você tem quantos de prestígio em Portugal? 6 de prestígio. Basicamente o mesmo prestígio que eu. Ok. Provavelmente com o próximo grupo de 10. Agora eu vou pegar algum... Algum grupo militar, tá? Realmente acho que eu vou com um grupo militar agora. Beleza. Onde mais você pode explorar? Deixa eu ver. Vai ter African American East. Ah, vai pra American East. Você vai. Vou explorar essa região aqui. Olha só que lindo isso aqui, galera. Se eu conseguir colonizar aqui... Com o cor que eu estou fazendo aqui... Vai ser maravilhindo, tá? Se eu não conseguir... Eu ainda tenho a opção de vir pra cá. Então... De qualquer forma, ainda me interessa. Você aliado de Itza... E de algum outro cara... Deixa eu olhar. Aliado desses caras. Posso pegar você e esses lugares aqui. E você é aliado desses caras. Beleza. Perfeito. Lindo. Deveria estar construindo esse painetor aqui? Eu acho. Eu acho que sim. Vamos construir. Não custa nada. Não custa tempo só. As coisas aí acontecerem. Eu posso conseguir mais COGS. Eventualmente eu vou querer. Cinco de prestígio. Ou nobreza vai ganhar aquilo ali. Não consigo de prestígio. Pra nobreza ganhar aquilo ali. Eu posso fazer cliques aqui. Posso. Vou fazer cliques. Vamos clicar aqui. Claro. Church em Sevilla. Pode acontecer. Barracks em Cuenca. Pode acontecer também. Streito de Ubrontar. Isso aqui não vai acontecer. Então... Isso aqui vai me dar... Um de Baseman Powers. Que vai dar um de Base Stacks. Então vamos com isso aqui. Um pouquinho melhor. Vou dar mais grana. Preciso de 100 do Catos, né? Pra fazer isso. Vou clicar aqui. Não quero... Ativar aquilo ali por enquanto, não. Meio ponto de Missionary Stainf. Meio meh. Meio meh. Cada 31 de Maio de 83. Deixa eu aumentar a velocidade, né, galera? Não tem porquê ficar segurando. Basicamente eu estou esperando aquilo ali acontecer. Alvaro sumiu. Perfeito. Perfeito, galera. Alvaro sumiu. Muito maravilhoso. Estados que eu posso criar claim. E criar coisas. Lugares. O Burgos está controlando o Papado, aparentemente. Eu poderia investir meus pontos aqui e tentar controlar a Cúria, mas não acho que vale a pena por enquanto. O que? Desejo de reforma está alto, né? 92%. Com certeza a reforma vai acontecer. O que é o B-Blood? Lá do Nexo, como é que está a minha relação com o Papa? Uma das melhores. Poderia ser melhor. Whatever. Eu não estou jogando o jogo papal dessa vez. Atlante, South, American Coast. American East Coast. É. Vamos nessa costa aqui agora. Descobre lá pra gente. Meu Deus, bem lag 10 prestígio por 16 ducatos? Talvez Pode ser A gente compra esse prestígio aí sim O prestígio ainda tá aumentando Tá ok Os caras de menos 2 de um rash Ajuda infinito, né? Eu deveria jogar esse cara fora Deveria Tá Eu deveria clicar aqui e chutar esse cara fora Esse cara é muito ruim, vamos fazer isso O cara ele é muito ruim Tipo, ele é ruim de todos os lados Basicamente Quero eu terminar esse grupo de ideias, né? Acho que a resposta é não Não preciso terminar esse grupo de ideias Vamos com tecnologias agora Meio que o que eu queria Eu já tenho Isso que me dá inovativeness Pior que dá, né? Esse é o ponto Me dar inovativeness Tá bom Eu vou pegar pela inovativeness Vou pegar pela inovativeness Real marriage Cara, esses caras me mandam Real marriage De 5 em 5 segundos Preciso de um De um bom líder Aqui agora Grupo de ideias Ahn Nós estamos bem à frente do tempo Então Eu vou pegar Não tem por que eu não pegar Dois troleiras Dois troleiras Vai ser maravilhindo Vai ser maravilhindo E aí? Beleza Então agora Colonial Rage Yes 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 178 dias Yes, yes, yes Eu vou até chamar esse cara de volta Eu não preciso dele lá mais Lindo, cara Lindo Melhor que um disso É só dois dias Deixa eu inclusive Colocar esses caras aqui já Vou clicar aqui de novo 86 dias 60 dias 50 dias Let's go, baby Let's go Vamos começar a mover pra cá Yes Lindo 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 Consolidante Consolidante Criar o meu clan Perfeito Declarar a minha guerra Ah, meu clan Ainda não contou, né? Rio na velocidade Perfeito Agora declarar a minha guerra Os caras tem 12k de exército Basicamente Nada aqui Ah, uma das coisas que eu vou precisar, tá? Eu já vou fazer isso agora É uma pena Mas eu preciso rolar Um general Um Um Explorador, tá? Explorador não Um conquistador Infelizmente isso eu vou precisar Não tem muito que eu possa fazer em relações, tá? Então vamos fazer isso aqui Sim Ah, outra coisa que eu quero fazer É chamar esse cara de volta Nós vamos declarar a nossa guerra contra o Miskito Itza Que é esse cara aqui Vai vir pra guerra Ele é aliado somente de Miskito Eu vou colocar Itza de Kobeligerent Perfeito Um outro cara É esse cara aqui Você só é aliado de Miskito também Então os dois Kobeligerent Let's go Let's go Essa província aqui eu nem preciso fazer Nem preciso colonizar ela de fato O que que eu vou fazer então, galera O que que eu vou fazer? Vou chamar ela de volta Chamar esse cara pra colonizar Deixa eu pensar Se eu colonizar aqui Eu consigo justificar aqui? Eu acho que eu consigo Isso aqui é um bom lugar pra se colonizar Tá bom Eu vou mandar você pra cá Espero que dê Eu tenho um Spanator que é ali o suficiente? Tem Primeiro eu vou ganhar essa guerra aqui Depois vamos pras próximas Muito bom Muito, muito, muito bom Um pouquinho de coisa ali Mas tudo bem What? Não Para com isso Cara, eu não quero dar autonomia aqui não Tipo, eu realmente não quero entregar autonomia aqui Acho uma fria total E pior que eu preciso de um líder agora Que porcaria Porcaria Deixa eu pegar um desses líderes aqui O Marrocos tá fazendo a zoeira dele Perfeito Ok Ok, menos mal Nada aconteceu Ok Perfeito Ah, navios Vem pra cá Depois venha pra cá Vamos buscar esses soldados aqui Eu preciso de mais dois regimentos Eu preciso Eu preciso Não tem muito que eu possa fazer Conseguir mais dois regimentos aqui Eu vou ficar com dez regimentos Eu vou começar a colonizar Colômbia Aqueles lugares ali com esses regimentos Deixa eu começar um pouco mais rápido Se eu fizer dessa forma Inclusive aqui eu já preciso começar a pensar no meu próximo cara que eu vou atacar Que provavelmente vai ser você Tá Então aqui eu posso pegar uma, duas, três, quatro províncias Fazer core nessas províncias Eu posso pegar essa, 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 essa Bem tranquilo Eu posso pegar essa aqui do lado Essa aqui do lado também Essas duas aqui Vou conseguir fazer core nelas E depois É isso É isso É isso Então o próximo cara que eu preciso Justificar em você Viu, disparate Em você É isso Reuni todos esses caras aqui embaixo E eu já vocês vão entender O que que foi aquilo ali Cara, para de ganhar influência aí Tá foda Beleza Eu vou precisar de um líder aqui, né Eu precisaria do conquista, torna Beleza Beleza Vamos fazer isso Você Eu vou colocar esse cara De SIG SIGGAY Cadê meus navios? Qual navios? Mania de esquecer de Numerar meus navios Então tem uma opção para clicar Então cliquemos nela Esperar um tique aqui Vem pra cá E depois pra cá Consigo justificar? Consigo Beleza Maravilhoso Só que Na minha opinião Vai ser importante Eu ter Eu ter o conquistador aqui Cuidado Ah, vem pra cá mesmo Quebrar esses caras aqui Só para fazer essa SIG Mais rápido Já já vou Finalizar essa guerra aqui também Um de inovativeness Menos um de tolerância Of two e fate Ou dez de lealdade Um de tolerância Até dia 31 de outubro Tá, inovativeness é pra sempre Então eu quero inovativeness Esperar esses caras aqui Se recuperarem Esperar aqueles caras Eles se recuperarem Hum Na verdade é fria Esperar esses caras Se recuperarem Não sei aliado De quem De ninguém Esperar um tiquezinho Beleza E agora eu quero Que vocês venham Pra cá eu acho Beleza Vamos declarar essa guerra aqui Com o objetivo de pegar aquilo ali Você vem pra cá E é isso Você não dá tempo Oh, crap Deu o tempo dos caras fugirem Achei que não ia dar tempo Galera Achei É um empréstimozinho Tudo bem A gente aguenta Tá de olho nisso aqui Fazer as devidas Sings Seria maravilhoso Que isso aqui terminasse Pra gente mexer O jogo não tá afim A gente consola a ideia De que preparar De gastar Manpower Tomara, guys Ok Você pode ir pra cá Eu acho Tomara que Todo exército desse cara Não esteja aqui, né Tomara Enquanto isso O Marrocos fazendo a zoeira dele Que é isso Quero os pontos Com certeza os pontos Let's go Ok Perfeito Eu tenho que ir pra cá Oh, crap Não, não Não faz isso Não, cara Faz isso não Não faz não Não faz não Que é fria Não faz não Não faz não Filho da mãe Filho da mãe Cara Isso foi bem ruim Isso foi bem ruim Mas tudo bem Olha o que que dá Pra fazer aqui É Que pena que eu não Finalizei essa Essa aqui antes Daí eu não vou conseguir Pegar essa província Aqui mesmo Não vai acontecer Inclusive eu não consigo Pegar província Nenhum agora Esse cara aqui é separado Então eu quero isso Isso, isso, isso Quero isso aqui tudo Quero grana E é isso Quero tudo isso aqui De você Isso vai me dar 21 de over extension Tranquilo Saca desses caras, né Consolidate Aqui Gastando muito Manpower Nessa brincadeira Sei lá De que eu come Só que Que isso 10 de lealdade Ou 5 de prestígio Sei lá, cara Galera Eu vou encerrar Esse episódio Vou encerrar Esse episódio No próximo episódio Nós vamos continuar Aqui E o México Vai surgir, né Lá vem minha colônia Que sempre me dá Trabalho no final do jogo Vocês sabem como é Que é Meu nome é o Aca Mais um prazer ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau, tchau